O mutirão de limpeza está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras e Zeladoria Municipal. A ação segue as novas determinações que constam na lei municipal, que aumenta o valor da multa para os proprietários que não limparem os terrenos e dá mais celeridade no processo de notificação e no trabalho de limpeza. Em Beltrão, quem manter terrenos baldios sujos será notificado que, caso não faça limpeza, receberá multa e terá que pagar pelo trabalho realizado por uma empresa terceirizada da Prefeitura. Isso é questão de saúde pública, através da vigilância sanitária, Secretaria de Viação e Obras, Meio Ambiente, e a gente vem noticiando isso há horas, vem pedindo, não está surgindo efeito. Então, na data de ontem, desencadeamos a operação limpeza de terrenos, por causa da questão de doenças, a dengue é um dos fatores. Três bairros já tiveram terrenos limpos nesta quarta-feira e essa placa foi fixada para alertar os proprietários a cobrança incluída no carnê do IPTU. Até agora, aproximadamente 90 proprietários já foram notificados aqui em Francisco Beltrão para que façam a limpeza de seus terrenos. Só para se ter uma ideia, em um terreno como esse, de aproximadamente 500 metros quadrados, somando o valor da multa e também a taxa da limpeza, o custo pode chegar até R$ 500. A fiscalização também tem o objetivo de combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue e água acumulada, o que favorece a criação. Não para esse serviço. Semana que vem vamos para mais três bairros e assim vamos fazer toda a cidade. Pedimos a todos os proprietários de terrenos, loteadoras, aos bairros que limpe seus terrenos. Não é essa a intenção, mas nós vamos agir com rigor agora, porque é questão de saúde pública.